Tudo bem, aqui nós estamos na entrada da Ermida Dom Bosco, nós vamos caminhar ao contrário, que nós vamos mostrar pra vocês agora, nesse vídeo, umas praias aqui do Lago Paranoá. Lugar muito bonito e eu quero que vocês vêm com a gente. Eles vão com a gente, João. Pode ser? Pode ser. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Avante. Avante, então vamos caminhar. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje, de novo, vocês estão comigo numa caminhada, dessa vez, em Brasília. Vocês vão caminhar comigo por uma trilha, aqui perto da Ermida Dom Bosco. Nós vamos caminhar até umas praias do Lago Paranoá. E eu vou mostrar pra vocês o que tem nessas praias do Lago Paranoá. É muito bonito. E nós vamos pegar umas trilhas que eu nunca fui. O João também nunca foi e tá aqui comigo, né, João? Eu quero ver isso aí. Nem sabe como é, né? Nem sei. As emoções são fortes. Nem eu sei como é essa trilha aí, mas vamos. E vocês... Vamos, é reto aqui, olha. Ixi. E vocês vão comigo. Vamos, é pra lá, olha. E bem aqui começa a nossa trilha. Daqui a gente vai caminhar por estradinha de chão. Tá tocando o telefone do João. É bem agora. Mas vamos caminhar. E aqui estamos nós caminhando em direção às praias do Lago Paranoá. Nós vamos passar pelo menos umas duas praias. Vamos ver. O João tá ali falando no telefone do trabalho dele, né? Sem tempo. Aliás, falando nisso, a gente tem três coisas na nossa vida que a gente tem que casar. Tempo, dinheiro e disposição, né? Quando você é muito novo, você tem tempo, você tem disposição, mas você não tem dinheiro. E depois de uma certa idade, você até tem dinheiro. Você tem disposição, mas já não tem mais tempo, né? E depois, quando você fica mais velho, você tem tempo, você tem dinheiro e já não tem mais disposição. Então, vamos brigar pra gente ter os três sempre. É complicado, mas é o objetivo da vida, não é não? Tá tranquilo, João? Estou pronto para uma caminhada. É, então, tem novidades aí mês que vem, chegando aqui no canal Deva no Ar, que nós vamos fazer uma trilha longa e eu nem te conto onde vai ser. Acompanhe que vocês saberão. É ou não é, João? É isso aí. Alguma coisa a ver com a Europa. Alguma coisa a ver com a Europa. Chegamos aqui, olha só o buracão que tem. E ali a água parece que transparente. Olha que coisa linda, João. Olha, gente, que coisa bonita. Muito legal. E a água parece que está azulzinha. Que beleza. Meia hora de caminhada, chegamos. Olha que bonito isso. Águas transparentes aqui. É muito lindo esse lugar aqui. Muito gostoso estar aqui. Eu ainda não senti a temperatura da água, mas é lógico que eu vou entrar. Pessoal, só para te explicar onde nós estamos, nós estamos próximo à barragem do Lago Paranoá. Ali onde estão passando aqueles carros, lá, olha, é a barragem do lago. Logicamente, eu vou mostrar no voo de drone para vocês, vocês vão ficar mais familiarizados. Quase eu errei essa palavra. Aí vocês vão saber onde nós estamos. Que lugar bonito, que prazer que está aqui. Que brisa que está, que temperatura boa. Então, vamos aproveitar um pouco. Lago Paranoá. Lago Paranoá. Olha, aqui a areia aqui é bem rasinha. Tem uma parte que é só pedra. E depois, fica sendo só areia. Aqui onde estou agora, só areia. Coisa boa caminhar por aqui. É bem macio, areia no fundo do lago. E olha como a água é transparente nessa parte aqui. E depois vai ficando mais escura, quer dizer que é mais profunda. Até a barragem, é lógico, deve ser uma profundidade enorme. Eu não sei a profundidade que é daqui dessa parte da barragem, mas parece que é bem fundo. Esse local aqui é um outro que eu posso falar. Por que eu não vim aqui antes para conhecer isso? Por que você não veio antes, João? Ah, morei sete anos aqui e com esse desbravador que eu vim descobrir. Um local tão bonito. Desbravador deva no ar. Esse é um lugar especial, gente. Muito bonito. Estamos chegando numa outra praiazinha bonita aqui na beira do lago Paranauá. Até com os picos, eu falei. Só para registrar, esse local que nós estamos aqui, tanto onde estávamos agora naquela praia da arvorezinha ali, e aqui se chama Praia do Lago. Ok, meus amigos do YouTube, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Mais um vídeo legal que eu e o meu amigo João aqui fizemos nessa trilha que leva até as praias do Lago Paranauá. Se você mora em Brasília e não conhece isso, venha conhecer. Vale a pena conhecer isso aqui, fazer essa trilha. Deixa o carro aqui na Irmida Dom Bosco, um local seguro. Cuidado bem, cuidado, né? Tem segurança isso tudo ali. Faz umas trilhas aqui, siga as torres e você vai chegar... E desce, né? Logicamente você vai chegar até as praias do Lago Paranauá, Praia do Lago. Um local belíssimo, que vale a pena dar uma caminhada. Você faz um exercício, toma um banho no Lago Paranauá, se refresca e está em casa de novo, né? Uma beleza tão pronta, revitaliza, é. Muito legal. Tchau para vocês, tá tchau também, João? Tchau. Tchau, meus amigos do YouTube. A gente encontra uns cocôzinhos de capivara, mas elas nesse horário elas estão dormindo. É, elas estão dormindo. Então venham e conheçam mais esse belo local. Tchau, meus amigos, até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, meus amigos.